Ela, eu, ela, 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 eu Ela, eu, ela, 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 eu Ela, eu, ela, 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 eu Ela, eu, ela, 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 eu Ela, a coisa medonha Vive se orgulhando Do que me vergonha Ela, sendo meu avesso Usado meu corpo Como um endereço Presa de fraqueza Minha vontade ainda Duela com ela Ela, eu Ela, ela, ela Ela, ela, eu Ela, eu Ela, ela, ela Ela, ela, eu Ela eu, ela, 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 eu Ela eu, ela, 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 eu Ela, este meu oposto Que a contragosto Tanto me fascina Ouso, mesmo receioso Procurar seu rosto E louco e sem conselho Pela sua face Me vejo no espelho Ela, eu Ela, ela, ela Ela, ela, ela Ela, 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 eu Ela, 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 eu Ela, 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 eu Ela, 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 eu Ela, 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 eu Ela, 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 ela Ela, 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 ela Ela, 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 ela Obrigado.